ssd memória olha este é fake 1080 pro não sei se funziona este não sabe se funziona olha aquele é fake este também é fake pela caixa olha mais fake ssd 4t é fake olha eles todos aqui todos iguais tudo fake quanto é que custa este 60 paus 4 teras se fosse 4 teras mesmo que fosse fraco se fosse 4 teras era barato olha mais 1080 pro mas este dá para ver mano caralho aqui vai haver gente que cai há sempre gente que cai porque isto quando tu abres no windows aparece 4 teras que não tenho vocês encostem os olhos no monitor digam-me o que é que diz aqui eles conseguem ver o que é que diz ali porque não sei onde é que eles foram rapar este autoculante mas o autoculante diz a verdade 256 gigas porque os gajos para criar um ssd fake devem ter inventado aqui 1080 mas o resto fizeram copy paste sou eu a deduzir porque não pode ser mais nada não é eles fizeram copy paste de um texto de outro ssd mas diz ali 256 gigas e pode não ser se calhar é para aí 500 gigas ou 128 são lá o caralho 4 teras não vai ser 4 teras de ssd por 60 paus não vai ser ou lá se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contazinha atrás e a aparência em dia e o linux é para os nerds se vozes com tics de stalker é fácil só te resta o windows I guess mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformato sem pastilha tem direito a uma licençazinha OEM e o teu pc todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara vais aí o ar cd keys compras lá a tua licença OEM também tens direito enfias para lá o código H25 e pumba está a bombar ao filho e já agora podes também comprar aquelas versões do office sem assinatura mensal estás a ver? ou não usa papel e caneta aquela a saber 50 a 60 paus dentro dos mais fracos ok mas compras unteira daqui vais dar 60 paus vais comprar por um de certeza consigo apostar sem pegar num consiga apostar consiga apostar que ele vai ser terrivelmente lento em escrita principalmente escrita prolongada mas dá para prever porque uma pessoa já conhece bem esta dança já nós fizemos muitos já dura anos esta dança isto é uma pena USB que está aqui e a escrita vai ser muito fraca muito 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 fraca se calhar pior do que aqueles básicos de um teira que tu compras provavelmente pior mas a correr bem tão bom quanto e depois vai ter 200 gigas provavelmente que não me admirava que fosse 128 só mas que seja 512 what's the point mas se eu te bem enganar vamos fazer assim está aqui alguém que vende essas merdas é que alguns de vocês andam aí só a cheirar que eu sei que vocês andam só a cheirar se alguém está a vender isto alguém que esteja a vender um destes isto de certeza que um gajo bem aqui ao aliexpress parece 10 euros mais barato o negócio é isso não é? há coisas que um gajo vai lá para um cheiro não é? mas esta é oferta eu se fizer login estou logado na minha conta são 25 euros que eu teria que pagar ok? não são 20 são 25 whatever 25 euros mas também o pessoal quer escamar cria contas novas não deve ser assim tão difícil não sei 20 a 25 euros mandas vir rezas para cá alfândega não te roubo como já me roubou duas encomendas consecutivas mais uma à minha mulher roubou não só chegou a alfândega e depois nunca mais a vi atenção são coisas diferentes chegou lá e depois não sei para onde é que foi foi sugado assim ao para cima para uma nave especial que eles não têm pode ter sido mandas vir e depois vendes aqui ah mas este é só 30 euros este está barato este está barato mas se algum de vocês está aqui a vender esta merda não sei se sou eu que sou cão e estou a querer implicar é fácil tu emprestas-me eu pago-te os portos emprestas-me o SSD eu testo a velocidade e a capacidade principalmente a capacidade não é? se bem que no site do aliexpress estamos aqui a falar de velocidades mas nós sabemos que os SSDs dizem up to e na realidade não é? é outra coisa mas isso é diferente eu vejo se ele tem 4 teras e se tiver caralho eu venho aqui publicamente dizer eu estava enganado afinal ele tem 4 teras ele tem 4 teras é um grande negócio eu estou bem enganado agora não vai ter 4 eu aposto que tem olha sei lá eu aposto que tem o que está aqui 256 gigas não aposto nada porque isto deve ser deve ser a magote uns vão ter 250 outros vão ter 512 outros vão ter 128 não me admirava quando tivesse tipo 64 caralho não me admirava nada mano mas mas é incrível como é que passam os anos e as as tangas continuam a ser as mesmas meu é sata aquilo não reparei é sata é a conexão é sata é não é comum mas há ou havia situações onde o conector era assim com as 3 rachadelas e era NVMe mas bem reparado eu nem estava a reparar nisso sei não é por exemplo este aqui ele refere 500 megas não é? 540 megas e não sei o que este aqui refere a alguma coisa mas ou bem ao aliexpress ele diz-me 15.000 megabits está quantos megabytes? 15.800 a dividir por 8 dá 1975 megabytes vocês não estão a ver a calculadora mas assim vem ele está-me a prometer de read speed leitura em megabytes 1975 portanto é impossível ser sata e aqui diz PCI e nesta foto realmente há um conector NVMe ai foda-se mas os que estão aqui e o buraco está mais fundo que eu sei lá o que é mano o conector que está aqui não há o mesmo nesta foto aqui este 980 tem um conector típico NVMe este não dá para ver este não dá para ver mas é possível que seja sata este claramente então esta foto é de que é? esta foto é só fake não é? também vamos vamos parar durante 10 segundos tudo o que está aqui é tudo fake eu estou à espera de ter credibilidade numa foto mal editada no Photoshop não é? está a olhar a minha estupidez claro que nunca isto é uma fotografia do produto não é? isto nunca foi uma fotografia do produto é uma fotografia genérica que eles vão aqui no Photoshop no Paint eles escrevem o texto aqui em cima o que querem e é isso e depois na realidade é isto comprei uma caixa mistério é que um bocado é mistério caralho que calhou de vir um SSD a 4T e recebi este disco mas não tenho interesse eu também não filho não é Samsung apesar do design ser parecido a cena a cena é é provável que haja pessoal a vender esta merda que não sabe que o SSD é fake é provável porque não há mal nenhum atenção vamos dividir as águas aqui podemos podemos dividir as águas não há mal nenhum e tu comprares uma merda no AliExpress que pode demorar uma semana ou um mês a chegar que pode ou não ser sugado assim ao para cima depois de parar na alfândega tu passas por um transtorno o trabalho a espera e depois vendes mais caro aqui há alguém que diz assim eu até quero mas eu não quero esperar eu quero tipo agora hoje à tarde então tu já tens arriscaste compraste não sabes se vais vender mas se vendes vendes mais caro tu ganhas medos e trocas e a pessoa não espera cabe-te a ti fazer as contas para ver se compensa se vais vender e para quem vai comprar cabe-te a ti fazer as contas a ver se não vale a pena esperar ou comprar noutra loja não é? ok os dois fizeram as contas não tem mal nenhum comprar no AliExpress e vender aqui mais caro por mim tudo carta verde na boa portanto é provável que haja pessoal que comprou isto como que compra outra merda qualquer para vender olha apareceu está a aparecer vou comprar e eventualmente vendo-os aqui baratos mas mais caro do que é lá e pá há de haver quem compre não tem mal nenhum mas como 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 proceder nesta situação porque tu tu se compras e vês que és enganado não tem nada a ver com isso por outro lado quem compra se não se bater se bem que não vamos apelar muito a ingenuidade de comer gelatos com a testa em 10 se houver um que realmente não sabe é muito não é? vai sempre haver um mas os outros nove sabem perfeitamente o que é que estão a fazer que é vendegado por lebre não é? porque tu se metes normalmente se for com as pens e os cartões SD isto funciona assim tu metes e no explorador de fecheiras do Windows vai aparecer lá que ele é de 4 teiras ou de 3 porque é reprogramável é o que aparece só que depois não consegues meter nessa informação eu lembro que nas pens ou era nos cartões era muito típico eles criarem isso vinha no firmware porque há duas coisas que acontecem se calhar há mais eu só conheço duas a primeira é tu imagina que isto tem 250 gigas a partir do momento que chega aos 250 aqui é um crash a tudo não consegue não sabe o que há de fazer porque está cheio mas ao mesmo tempo diz que não está então crasha tudo percebes? a outra opção essa é genial essa é troll essa era comum eu acho que era nos cartões que é tu se metes 4 teiras ele copia para lá as 4 teiras o que é que ele faz? e ele enche os 250 gigas em minhas 4 teiras quando está cheio ele começa a apagar o que entrou primeiro para ir enchendo o novo mas o que está para trás está constantemente a fazer delete então tu chegas ao fim e tu vejas que realmente foram copiados 4 teiras de informação para lá o problema é que dos 4 teiras só tens os últimos 250 porque os outros todos ele fez delete foi fazendo delete delete que entrou em lupa ali essa é troll mas é genial se tu fizeres tipo copy paste ele vai te copiar não quer dizer é que não apague no processo de copiar mas ele permite exatamente exatamente é as gravações de videovigilância vai apagando o antigo portanto isso é um é um ssd especializado para videovigilância já bem programado para isso ele sozinho apaga nem precisa nem precisa que o software ele sozinho trata do assunto é um é é todo um ssd alto o suficiente ele toma conta é como os gatos ele lava sozinho não precisa chatear deixa-me o ir que ele trata da vidinha dele genial mano é um ssd alto